Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o nosso desafio em OASIS E mano, eu mandei várias viagens pra ver que passou vários ciclos ali, tá no ciclo 445, eu construí mais um foguete, peraí aqui Só deixei só sem o reservatório de oxilito, que ele tava me atrapalhando, que ele tava levando oxilito pro reservatório onde o foguete não tava funcionando ainda Construí mais um foguete, mas ainda não levantei voo com ele nenhuma vez, tá? Eu tô mandando trazer, fiz mais uma usina de oxilito aqui, mais uma refinaria de oxilito Porque tem muito oxigênio do lado de fora da base pra ser utilizado, parar de usar o oxigênio de dentro da base, né? O que tá sendo produzido agora, usar esse aqui que já foi, que já tá do lado de fora, tem muito, a quantidade tá muito, ó Tem 2kg aqui fora pro bloco, isso aqui dá pra fazer muita coisa Eu tenho 273kg de nióbio e 20kg de fuleireno Então eu vou começar a produzir já aqui, ó Vamos fazer aqui já toda essa parte aqui Ih, rapaz, acabou meu cobre Peraí que eu tenho mais aqui, eu lembro que eu tinha mais aqui Ah, fala nisso, tem uma informação interessante aqui que eu nunca tinha prestado atenção Que o seu estábulo, né? De bolha densa, ele se autorregula, tá? Porque as bolhas densa, quando elas ficam sem uma bolha príncipe dentro Elas aumentam a chance de dar ovo de bolha príncipe Então ela é autorregulável Tipo, vai ter sempre uma bolha príncipe aqui dentro quando acabar as bolhas densa E ela, se você chocar o ovo da bolha príncipe, né? Você consegue manter a criação de bolha densa sem parar Olha o tanto que já tem na base aqui, ó Que eu tô soltando os ovos aqui dentro agora, né? Eu não tô mais deixando os ovos aqui Então ela é autorregulável Eles fizeram algumas alterações, né? No jogo Agora fica verdinho aqui, né? A parte de automação E fica vermelho quando tá apagada Eles colocaram aqui a barra de recurso, agora dá pra retrair ela totalmente E ela dá pra rolar agora, ela tem barra de rolagem agora Interessante Eu não vi direito ainda as outras alterações que foram feitas Mas tem uma coisa interessante aqui Que foi o que eu fiz no episódio passado Vamos pegar esse Que foi trocar pra petróleo aqui, né? Então, ainda tá a 34 graus aqui E como vocês podem ver Tá devagarzinho, tá descendo a temperatura Eu troquei o cano de subida aqui, né? Pra já ir resfriando a base aqui nesse ponto Mas a base tá totalmente quente agora Não quente, quente, né? Ela tá a 33 graus Isso aí não tem problema pros duplicantes Até 40 graus tá tranquilo Então a base aqui, o mais quente dela tá a 38 graus A parte da base aqui onde os duplicantes andam Tá a 38 graus Aqui é a parte onde passa o petróleo Ainda não resfriou Então minha comida continua baixando Não para de cair a comida E eu tô me sustentando aí praticamente Só no churrasco e omelete E o que tem de fruto recheado ainda pra ser usado Porque a produção de comida pelas plantações Parou completamente Eu já fui buscar mais um pouco de De fulereno Pra gente começar já a produzir o super resfriante E aqui tem mais É isso aqui que eu quero Ah não Bem na hora de passar o ciclo Eu pus pra se construir a escada Será que eles arrumaram isso? Não, não arrumaram O macete é não soltar o botão esquerdo, tá? Aí você aperta o botão direito Ih! Nem isso tá funcionando mais agora Eles tiraram até isso Caramba! Deixa eu ver se construiu alguma escada aqui Em algum lugar onde não deveria Não Antes Antes dessa atualização Você podia pelo menos apertar o botão direito Sem soltar o esquerdo Que desconstruía tudo Desfazia toda a sua construção Agora nem isso mais Vamos pegar esse resto de cobre aqui Que é o nosso último cobre do mapa Já devia ter colocado pra pegar Já que eu não tinha visto que tinha acabado Então aqui é Três pra baixo E quatro pra cima Até aqui Assim E aí eles vão pegando lá O material que a gente precisa Enquanto isso já vamos começar a preparar Já aqui Nossa área aqui de De refino Forja molecular Deixa eu puxar daqui mesmo Pra não ter que ficar passando Ponte ali de um lado pro outro Ih! Caramba! Construído o que isso aqui? Não, desfaz Espera Espera chegar o cobre Ah, eu fiz de alumínio não Alumínio não A parte lá dos vulcões Já tô resfriando já O vapor já tá A 148 graus Já aqui Chegou até a Já tá fazendo água Aqui embaixo já Beleza Eu comecei a jogar água salgada Eu fiz algumas alterações aqui Isso aqui eu desliguei mesmo Tá o auto-reparo Eu desabilitei o auto-reparo Dessas peças aqui Pra eles não arrumarem É... Coloquei aqui pra puxar É isolado, né? A água salgada Aqui também eu coloquei pra Pra puxar isolado Ó, tem um pouco de... Um pouco de fóssil aqui Nem tinha visto Tô pegando todos os fóssils Que ainda tem disponível no mapa E eu tô com... Cadê o aço? Acabou o aço Não era pra ter acabado Acho que eu perdi o acesso Na verdade Vou pegar isso aqui Né? Que é mais... Ó, isolei esse aqui também Isolei as fumarolas todas Tá? Então isolei essa fumarola aqui É... Isolei aqui também Tô mandando pra lá Pra dentro do reservatório Então eu tô parando de jogar o... As coisas aí no mapa aí à toa Ó, isolei aqui Mudei o tubo pra cá Isolei também esse outro geyser aqui Ah, Marcelo Ia ser tão fácil assim Se você não tivesse os dois geyser de... De... Os dois geyser de lama fria Ia 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 demorar um pouco mais Mas no final das contas Ia ser a mesma coisa, tá? Não ia mudar muita... Não ia mudar muita coisa não Deixa eu... Usar aqui o cobre Aí Beleza, eu fiz a forja molecular de minério de alumínio Não Tem que mudar aqui Vai esquentar? Será aqui, mano? Refinar Forja molecular Caramba, cadê meu aço, hein, mano? Será que caiu em algum lugar E caiu alguma coisa em cima? Vou esperar aparecer o minério aqui de cobre Já já aparece Mas eu tinha mais aço Deixa eu ver Não caiu nada aqui em cima Reconstruir mais um pouquinho aqui Mais algumas coisas aqui Que estranho Tá, eu não tenho mais O cal, né? Cal, como sempre Eu dei sorte Viu 150kg de cal Na impressora E aí dá pra fazer 1500kg, né? Vai, mano Cadê meu aço? Agora eu Tô estranhando Sem travar Eita, mas deu uma travada bonita agora Ok, beleza Já, já Eu preciso de De aço Porque eu tenho que fazer Eu tenho que matar uns Poki Poki Shell Deixar só os filhotes Cada um Dá pra fazer 100kg Eu preciso fazer O tanque de oxilito Lá Cadê? Refinar Corja molecular Já tem 8 toneladas Beleza E aqui a gente vai começar A nossa produção De Fullereno Fullereno não Super resfriante Acho que eu vou Armazenar ele Aqui mesmo Não sei muito longe Não Vou fazer um reservatório Aqui Aqui na verdade Vai uma bomba Acabou todo O meu metal E um reservatório De líquido Aqui já Pra ele ficar Já no esqueminha Pra quando eu precisar Usar E Sirei esse desodorizador Daqui Não preciso mais Eu isolei essa outra Fumarola daqui Também Tava à toa Fazendo vapor Aqui Abri aqui atrás Pra Soltar esse vapor Mais rápido Mas já tá no vácuo Aqui Porque a água Tá condensando Aqui Quando chega nessa parte Aqui E Tá vazando a água Pro vácuo Ali Tá vendo? Não para de sair Água pro vácuo Ali Não tem problema Tenho água demais Já no mapa E a única coisa Que eu não consegui Realmente controlar Foram as fumarolas De vapor frio Super resfriante Petróleo Eu tenho petróleo De sobra Ouro Eu tenho bastante Também Fullereno Vamos meter bronca Aqui Vai dar pra fazer 2 toneladas Deixa fazendo Prioridade 9 O isolante Aqui Quando chegar A isorresina Vou usar Bissalito E a fibra de canis Que eu tenho um monte Também Então vou botar Pra fazer sem parar O gelvisco Não E a termita Eu não vou ter como fazer Porque eu não tenho Tungstênio Então Aquele abraço Pra termita Aqui eu vou usar Todo o cabo De alta potência Mesmo E vamos fazer Aqui O tanque De oxidante Sólido Por enquanto Porque depois Já já A gente vai trocar Vai trocar Por oxidante líquido Assim que Eu acho que No próximo episódio A gente já faz A nossa Ó Já terminou a pesquisa A gente tá subindo O máximo que pode Aqui o mais rápido possível Nas pesquisas Planeta O que? Planeta de cloro Estão acabando já Analisar O Gabriel É nosso astronauta Agora De carreira O Gabriel Balardinha É o astronauta Agora O Daniel Estava tomando Muito debuff Então eu resolvi Trocar ele Eu Resetei As habilidades Do Daniel Ele tava Com habilidade Demais Então eu Resetei ele E aí Agora ele tá Só na pesquisa De novo Porque ele Tem mais Inteligência Ele faz As pesquisas Rapidinho Aí o Gabriel Como ele tava Com operar Bom Aí eu Mandei ele Pra Ó O foguete Voltou Mais Fulerano Mais Nióbio Cara Demora demais Pra juntar Nióbio Vem uma Merreca De Nióbio Esvaziar Esvaziar Ó Tá chegando Vários itens Aqui De decoração A gente não Deixou Nenhum Lugar Específico Na base Pra colocar Então acho Que eu Vou Colocar Sei lá Mano Vou Colocar No lugar Das Estátuas Fica legal Opa Aqui não Já tem Tudo isso Acho que Nem tem Tudo isso Colocar No lugar Das Estátuas Fica Legal Fazer Os Pedestais Lá Ó A temperatura Demora Pra baixar Demora Eu acho Que seria Inteligente Da minha Parte Fazer Mais um Resfriador Aquático Viu Mano Eu acho Que dois Só não Tá dando Conta Não Poderia Fazer Mais dois Na verdade Tá vendo Eu tenho Esse espaço Aqui Dá pra Colocar Mais Aqui E aí Eu puxaria Daqui A energia Acho Que eu Vou Fazer Mas Eu preciso De Aço Tem Que Fazer De Aço Essa Porcaria 201 Graus Não Dá Pra Fazer O Máximo Que Eu Consigo É 175 Fazendo De Ouro É Se eu Chegar Se eu Conseguir Fazer Mais Aço Agora Eu tô Com 531 Kilo De Aço Eu consigo Trazer Aço Do Espaço Né Cadê Não Não Aqui É Nióbio Aço Aqui Nesse Planeta Eu consigo Trazer Aço Mas Eu não Alcanço Lá O máximo Que eu Chego Com Dois Reservatórios É Aqui Nesse 28 mil Se eu Trocar Pra Combustível Líquido Pra Oxidante Líquido Aí Eu consigo Chegar Mais Longe Oxidante Líquido Prioridade Nove Aqui Né E Aqui Prioridade Um Para Entregarem Aqui Beleza Tira Essa Água Daqui Tá Legal Ele Não Consegue Tirar Água Seca Seca Ok Eita Tem um ovo De mucura 750 mil calorias De fome A gente não tem como morrer Porque eu tenho Muita 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 criatura Disponível Pra fazer omelete Pra fazer carne Tem muita criatura Disponível Então Tá tranquilo Essa parte Aí Né Aqui os bichos do óleo Também Posso fazer um assassinato Eu deveria ter feito Na verdade Fazer aqui Ó Tem até um ovo De larva Fomegante Que apareceu Aqui Do nada E eles vão fazendo Churrasco E a gente vai se mantendo Ó Aqui já começou a esfriar Porque Eu tô subindo O cano aqui Gelado Aqui né Ó lá Esse cano Eu troquei agora A pouco Esse cano aqui Eu troquei agora A pouco Pra ele já começar A resfriar a base Já E aí Já já Fica negativo Aqui A temperatura E eu troco De volta O cano Não tem problema Não Vamos gente Sete aqui E a gente já Começa a armazenar O fullereno Já consigo fazer Duas toneladas De fullereno Ó De super resfriante Tá de rosca Aqui mano Ninguém vai entregar Aqui não Tava tudo certinho Antes dessa atualização Por que agora Vocês não estão mais Entregando o meu oxilito Hum Eu tô levando o oxilito De volta Lá pra baixo Peraí Tem alguma coisa errada Onde tá todo esse oxilito Se não tá ali Aqui Tá produzindo agora Doideira Tô tentando saber Onde tá Essas Duas toneladas É isso mesmo Duas mil Setecentos e poucos quilos Ali Não vou pegar duplicante Vou deixar pegar Duplicante só no Na live E eu vou laçar Esse bicho Hum Tem duplicante Por isso Aqui ó Que isso Seu Zé Ruela Aí Pronto Ih rapaz Quase que eu abri aqui Ó Ia cair Um 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 oxilito quentinho Ali Beleza Eu já abri logo Essa área aqui Ó Já abri logo Tudo já Ó o tanto de oxigênio Que eu tenho Do lado de fora Da base E eu fico Tava usando o oxigênio Do Na verdade Na verdade Eu ainda tô usando Ainda tô usando Ainda tô usando o oxigênio Da base Deixa aí Deixa aí Aí Fecha aqui 14 kg 14 kg de fulereno Ainda tenho 50 kg de ouro 50 kg de petróleo Petróleo é o que eu mais tenho Eu até parei De jogar petróleo Aqui no meio O importante é que tá baixando a temperatura Isso aqui chegou a 50 graus Tá Esse petróleo aqui dentro Ele chegou a 50 graus Opa Acabou a energia aqui Dessa bomba Como assim Peraí Não faz sentido Só essa bomba Tá acabando a energia Ah A forja molecular Quando tá funcionando Tá drenando tudo Tá bom Não tem problema Tá essas bolhas aqui também Pode ir pro saco Tranquilo Despejar o fulereno aqui Fulereno não Toda hora eu faço Super resfriante Aí Ok Ah Entregaram o oxigênio Acho que já dá pra voar Tá pronto já o foguete Já puxou aqui E vamos buscar mais Aí tá vendo É isso mesmo Iniciar a missão E vai-se embora Meu filho E agora Sobrou Quanto de oxigênio 1.300 1.300 quilos Tô pensando Se eu vou colocar Aqui no outro ou não Acho que eu vou colocar assim Quanto mais eu ir buscar É melhor Então já vai carregando Esse aqui também Super resfriante Beleza Já deu uma aliviada Já no jogo Até parado Tá vendo aquele monte de gás Que tava aqui Já deu uma baita De uma aliviada No jogo Agora tá Descendo aqui também Lá na parte de baixo Lá também Aliviou bastante Ixi Rapaz Acho que eu Peraí Shift 2 O jogo tava dando umas flicadas aqui Eu fiz outro airlock aqui Tá? Porque eu lembrei que Nessa área aqui vai ficar Gás ácido Né? Nessa área aqui em volta Vai ficar gás ácido E aí o gás ácido Ia passar pra cá Ia zoar todo meu sistema aqui E rompe em 16 ciclos Nossa Esse aqui em 4.5 Acabou praticamente Os meus Deixa eu ver Ainda tem bastante Aqui amálgama de ouro Né? Falar que tinha acabado Mas ainda tem Aqui também tem bastante Aqui embaixo Não peguei o amálgama de ouro Aqui de baixo Aqui Hum Esse aqui entrou em dormência Né? Volta daqui 33 ciclos Ó Parou com aquela zona de gás Que tava aqui embaixo Aqui ó Aos pouquinhos Esse vapor todo Ó Tem 1300 quilos de vapor Aqui mano Vai virar tudo água Essa parte de baixo Aqui eu praticamente Tenho que Tenho que esquecer ela Vou entrar aqui ó Quero ver o que tem Mais pra cá Tem amálgama de ouro Aqui Na verdade Eu acho melhor Eu descer aqui né Aí beleza Volta lá no foguete Tô entregando Só falta o petróleo né Não Bem na hora da troca De ciclo mano E tô lá no topo Do mapa Ó Apertei o botão direito Tava segurando E apertei o botão direito Ó Aí Agora sim Agora deu certo Mas eu acho que Deu alguma zica Diagonal aqui Deixa eu ver se deu alguma zica Nos canos aqui Cano que tava passando perto Um do outro Aparentemente não É Aparentemente não Por enquanto tá de boa Tô trazendo o petróleo Pra cá Eu abri aqui ó E fechei essa parte aqui Porque A refinaria de petróleo Ela tá entrando em Sobpressão sim Achei que ela não tava mais Mas ela continua Entrando em sobpressão E aqui eles já limparam Continuar assim Eu vou acabar abrindo Esse mapa inteiro Faltou o cano aqui Sempre é mais viável Colocar o líquido Dentro de armazenador Porque aí não precisa Bombear ele de novo Eu não sei se esse espaço Que eu tenho aqui Vai dar pra fazer o que eu quero Espero que dê Deixa eu ver Eu vou salvar depois O blueprint Do Do que eu criei lá Pra fazer o oxigênio E o hidrogênio Líquido Eu vou ter que usar aqui Alguns resfriadores aquáticos O ideal é que eu trabalhe Com vários Transformadores aqui Porque aí eu consigo Passar o fio direto Lá pra dentro Não preciso ficar me preocupando Com um adaptador De alta potência Então talvez eu utilize Ainda mais um andar Disso aqui Então aqui são Três Na verdade tem que ser aqui E até aqui Até aqui Porque ali É um geodo De cloro E vamos abrir aqui Caramba O que é isso aqui no canto Tem uma estrutura aqui Ih rapaz O que é isso Geyser de dióxido de carbono Caramba Tá bom Só preciso ir até aqui Tá bom Um, dois, três, quatro Abre aqui Beleza Tá ótimo E aqui volta a ser Verdade nova Porque se não Esse alerta amarelo Esse alerta amarelo Não para nunca Tá aí Certo? Como eu falei O próximo episódio Eu ia ficar fazendo Várias viagens Para ir pegar Fulereno e Nióbio Nióbio é fogo É merreca mesmo Tanto de viagem Que eu fiz Até o momento Só deu 327 quilos De Nióbio É uma merreca É uma miséria Então para juntar 1.200 quilos Para poder fazer Um resfriador aquático Para poder Cozinhar o petróleo É complicado Complicado Então é melhor Apelar direto Para o magma mesmo Só que o interessante É do resfriador aquático No petróleo É que você resfria Vai resfriando Vai criando O gás ácido E assim vai Mas infelizmente Estou entregando O oxilito aqui Porque O maluco, mano Então Seria interessante Se vocês Está prioridade 9 Já Agora entregou certo Beleza Eu tenho que fazer Outro sistema Esse aqui Não pode controlar Quer dizer Na verdade Como eu estou indo Pegar no mesmo lugar Esse daqui Pode controlar Os dois Esse aqui Pode controlar Os dois É Acho que eu cometi Um erro aqui Que foi deixar Essa porta aqui Né, mano Porque Para essa porta Aqui abrir Eu tenho que Desconstruir Isso aqui É, não sei se Foi uma boa Ideia Bom, mas enfim O importante é que Eu vou conseguir fazer Duas viagens Agora E como eu dei Muita sorte De ter pego No primeiro Asteróide Fulereno e Nióbio Já de cara Os dois juntos Porque normalmente É assim, né Ou é um Ou é outro Ou é nenhum Né Nos primeiros Asteróides aqui Ou é um É outro Ou é nenhum Mas tem que Se virar Tem que ir buscar Fulereno lá Nos quintos dos infernos Mano Aí demora demais Eu dei um pouco De sorte Foi o que eu falei Na live lá, né Mano Deu um pouco De sorte Mas Nem sempre A gente dá Essa sorte aí O que é isso aqui? É vidro? É vidro Ó, já abri aqui Mas isso aqui Eu nunca uso, mano Nunca uso isso aqui Não serve pra nada Tem uma Tem uma Uma conquista, né Se eu abrir aqui, ó Eu não sei se é em qualquer lugar Ou se é só aqui É É aqui É uma conquista Aí você visualiza o registro Aparece ali pra você E é uma É uma conquista Cadê? Não mostrou? Recupere um registro De banco de dados Inspecionar as ruínas Qualquer ruína É qualquer ruína Não é só A estação aqui, não É, você só vai pegando Os registros aqui Só tem que dar aquela Aí você vai pegando Um monte de registro E depois vai lendo Tem até uma historinha Só que eles ainda Não fecharam ainda a história Infelizmente Bom, agora é só Continuar produzindo O fulereno O fulereno não O Super resfriante Deve estar acabando Já meu fulereno Tá em mil quilos Vai acabar já O bom é que com cada viagem Eu consigo produzir 100 É 100 gramas 100 quilos Cada viagem Então aqui eu já tenho 749 750 mil E 1500 Uma tonelada e meia Eu já tenho aqui Já de super resfriante Beleza Já dá um adianto Já Bom, era isso Finalizar esse episódio Por aqui E aí no próximo episódio Que vai ser o de sexta-feira Aí eu já vou montar A estação de Porque na quinta Tem o episódio Da megabase Não pode perder O episódio da megabase E aí na sexta-feira Sai O episódio Que eu vou montar O sistema aqui De conversão De Oxigênio líquido E hidrogênio líquido E Deixa eu ver E aí no sábado A gente tenta ir Na brecha Na brecha espacial Lá, né Falar nisso Será que terminou as pesquisas Vamos continuar pesquisando aqui Não pode parar não Vamos lá Falta pouco Analisaram o objeto Falta pouco Beleza Então A gente se vê no próximo episódio Valeu Está começando já Vou colocar já O super resfriador Já aqui dentro Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo